Vai! Vai! E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje uma parada que não rola no canal aqui há muito tempo. Review de jogo. Eu vou falar desse jogo de corrida bacanudo. Rallyman GT. Chegou no Brasil pela Galápagos Jogos. Do designer Jean-Christophe Bouvier. É um jogo de 1 a 6 jogadores. E uma partida vai levar 60 minutos. Mas isso depende do número de voltas que você decidir dar no circuito. E quais são as mecânicas do jogo? Force sua sorte. Rolagem de dados. Rolar e mover. Simulação. E tabuleiro modular. Qual é a pegada do jogo? Rallyman GT é um jogo de corrida. Eu acho que isso fica bem claro na capa e no nome. Mas ele tem uma pegada diferente. Ele tem um gerenciamento de risco bem interessante com os rolamentos de dados. Você não rola o dado e o valor que sai e você move. Você faz um gerenciamento dos seus dados para não dar o resultado que você não pode ter para bater o seu carro. Então isso é um diferencial dele com relação aos outros jogos de corrida. Mas antes de eu falar mais sobre o jogo e mostrar as regras e os componentes, eu quero falar uma parada para você. Nós temos um plano de apoio do PicPay. Você pode ir lá, digitar AftermatchBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Todo mês tem sorteio para quem é apoiador e tem um grupo no WhatsApp exclusivo para bater papo comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, a loja que tem o melhor visual do Rio de Janeiro, o rooftop no centro, que é assim que a gente puder aglomerar, eu já vou partir para lá. Mas que também é uma loja virtual. Você pode ir lá comprar, que eles despacham para todo o Brasil. A Turnos, que faz um monte de coisa bacana relacionada ao hobby, como essa camisa que eu estou usando, bandeja de dados de couro que você abre e guarda na caixinha na moral, a bolsa que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal do PicPay. Enfim, um monte de coisa relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que está sempre na vanguarda, imprimindo um monte de componente maneiro, irado, para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Segura aí na cadeira, vamos para o bloco 2 e acelera! De maneira aleatória, você vai escolher o grid de largada aqui. Lembrando que o desempate no jogo, para ver quem está na frente, é sempre quem está por dentro da próxima curva. Então, se a curva está virando para cá, você bota o primeiro a jogar aqui. Se tivesse virado para o outro lado, você botava ele aqui. Cada carro vai ter esse marcador para dizer qual é a marcha e se ele já jogou naquele turno. O marcador está branco porque a gente está no turno branco aqui. E a velocidade dele é zero, porque todos os carros estão partindo. Menos esse aqui que está ao contrário, agora eu vou botar ele certo aqui. Porque eles estavam indo para o direção ao contrário aqui, mas agora eu vou botar eles na direção certa. Como é que funciona a mecânica básica do jogo? Você vai pegar os seus dados aqui e vai distribuir. Os seis dados pretos são os dados de marcha. Os dados brancos são os dados de manter velocidade. E os dados vermelhos são os dados de freio. Então, como é que a gente vai fazer? Na sua carteira, a gente está usando o pneu liso e tá sol. É a configuração da corrida. Então, você pode usar seis dados pretos, dois dados brancos e três dados vermelhos. Se você está na marcha zero, você tem que colocar o dado de 1 no próximo espaço. Você sempre coloca o dado maior ou menor à sua velocidade. Como eu estou zero, eu só posso colocar 1. Eu vou pegar o 2 e vou colocar aqui. Pego o 3 e coloco aqui. Só que eu tenho que começar a ficar ligado, porque aqui a velocidade é 2. Eu vou pôr aqui o dado branco para manter minha velocidade de 3 e vou colocar o dado de freio para cair para 2. Por quê? Eu só posso entrar nessa curva com velocidade 2. Se eu entrar com 3, eu causo um acidente. Aí eu vou ver qual é a cor que está naquele tile e vou conferir. Aqui é a laranja, velocidade 3. Eu vejo o que eu sofri. No caso, eu não tiro nenhum dado de evento, mas eu vou rodar e vou ficar dois turnos parado. Quando eu aloco os dados, vem o momento mais importante. Eu vou decidir se eu vou rolar 1 por 1 ou se eu vou pegar tudo e rolar junto. E qual é a vantagem e desvantagem de cada rolagem dessa? Se eu for rolar um dado de cada vez, eu posso parar de rolar antes de ter 3 exclamações. Eu não posso chegar em 3 exclamações, senão eu sofro um acidente. Então, por exemplo, vou pegar esse dado aqui, vou girar, saiu 1, eu coloco aqui. Vou pegar esse, tirei 2, coloco aqui. Vou pegar esse, rolei e tirei 3. Pego o de manter a velocidade, manteve na boa. Já não corro mais risco de rodar, porque eu não vou ter 3 exclamações. Pego esse dado de freio e coloco aqui. Foi sensacional, deu bonitinho. Mas vamos supor que na segunda rolagem eu já tivesse tirado uma exclamação. Se sair mais 2 exclamações, eu sofro um acidente. Então, eu vou rolar o dado de 3 e no 3 saiu também exclamação. Por eu estar rolando um dado de cada vez, eu posso escolher parar aqui. Porque se sair uma exclamação aqui, eu bato. E caso eu queira forçar a minha sorte, eu posso rolar, aí saiu branco. E se sair a exclamação nesse, eu vou rodar também. Então, essa é a vantagem de você rolar os dados separados. Você pode escolher parar. Você vai pegar o seu carro, vai pôr aqui onde você parou e vai colocar a marcha que você parou aqui no caso 3. Então, ficaria essa situação aqui, ó. Colocaria aqui, ele ficaria com velocidade 3. A outra forma de rolar dados é o que a gente chama de pisar fundo. Que é pegar todos os dados e rolar de uma vez só. A desvantagem é que você não pode simplesmente parar de rolar, né? Já que você vai rolar todo mundo junto, você vai pegar todos os dados, vai rolar. Se sair 3 exclamações, um abraço. Tu já sofreu um acidente. Então, eu vou pegar aqui e vou rolar, ó. Beleza, não sai exclamação nenhuma. Eu aloco os dados aqui bonitinho, 3, pra fazer o caminho que eu quero. Posso botar aqui ou aqui dentro, bota aqui, bota aqui. O meu carro vem tranquilão. Eu boto ele aqui dentro e coloco a velocidade que ele chegou ali. Que é a velocidade 2. E ele fica bonitinho. E qual é a vantagem de usar o pisar fundo? Você vai pegar um marcadorzinho desse aqui de raio pra cada dado preto que você usou. Esses marcadores de raio vão anular rolagem de dados no futuro. Você lembra da situação que eu acabei de falar, de você ter as exclamações aqui? Eu posso gastar um raio desse pra anular um rolamento. Então, vamos voltar naquela situação anterior. Vamos imaginar que eu já tenho 3 marcadores e tô nessa situação. Aqui saiu 1, mas aqui saiu exclamação e exclamação. Eu tenho mais esses dois pra rolar. Eu posso gastar um marcador pra não precisar rolar esse dado. E a partir do segundo dado, eu vou gastar 2 marcadores pra não precisar rolar esse. Se tivesse um terceiro dado, eu gastaria 3. Se tivesse um quarto dado, eu gastaria 4 marcadores e por aí vai. Então, essa é a hora que você tem que pensar. Rolar um de cada vez pra poder parar ou rolar tudo junto pra ganhar marcador de pisar fundo? Agora, vamos entender algumas situações aqui. Nessa curva em específico, aqui é 2, 2, 2. Porém, pra você passar pela faixa de dentro, tem um marcador de 1 e de 1. Isso significa o seguinte. Se esse carro for entrar nessa curva por aqui, ele não pode estar em velocidade 2, ele tem que estar em velocidade 1. Em outros tais do circuito, vai ter outros numerozinhos aqui que vai deixar mais complicado ainda o jogo. Agora, vamos supor essa situação aqui. O carro vermelho vai alocar os dados, já fazia a rolagem que você já entendeu. Mas como é que funciona a movimentação? Você pode mover na diagonal. O vermelho não pode ir porque aqui já tá um amarelo. Então, o único caminho que o vermelho pode fazer é vir por aqui. Só que a gente tem que ficar ligado. Pra passar por dentro dessa curva, nessa posição aqui, você já tem uma exclamação. O que isso significa? Você passando por aqui, já tem uma exclamação no pull. Então, no limite de 3, você já tem menos 1. Você só vai ter direito a rolar duas exclamações. Mantendo essa situação, o azul pode vir aqui na diagonal e vir pra essa diagonal pra passar e sair daquele bolo. Porém, tem uma regra muito importante, que é a regra de velocidade de ultrapassagem. Vamos supor que esse carro vermelho tá com velocidade 3. O que isso significa? Esse carro azul, ele tem que passar do lado do carro vermelho com pelo menos velocidade 3. Se ele tiver na 2, beleza. Você vai pegar o dado 3 e vai colocar aqui. Só que lembre-se, o próximo dado que você for colocar, que pode ser nessa diagonal ou nessa diagonal, tem que ser ou maior ou menor do que 3. E aí que tá a sacanagem do jogo, porque se você pegar o dado de 4 e colocar o 4 aqui, a próxima curva é 1. Ou seja, vai ficar apertado. Então, uma das estratégias é você chegar, botar o dado vermelho pra baixar pra 2, botar o dado vermelho aqui pra baixar pra 1, e depois você pode botar os dados brancos pra manter a velocidade de 1. Mas aí você tem outro problema. Esse amarelo tem que estar com velocidade no mínimo 2. Porque se ele tiver com velocidade 3, você só consegue parar do lado dele se a velocidade for igual também. Então aí que tá a magia do jogo. Quando começa a embolar todo mundo, é um tal de reduzir ou aumentar a velocidade pra dificultar as ultrapassagens. Quando você causa um acidente, eu falei que você tem que olhar a cor do tile, e aqui tem esses cubinhos pretos aqui. Quando não tem cubinho preto, a penalidade é só o número de zeros que tem aqui. Um zero você fica um turno parado, dois zeros você fica dois turnos parados. E dependendo da dificuldade, você tem que tirar o número de cubinhos de dentro desse saquinho aqui pra ver o que aconteceu. Na verdade não é cubo, né? São tiles. Tem dado que vai mudar o clima. Então se tiver sol, que é o caso aqui, você vai chegar e vai mudar pra chuva. Só que é o seguinte, o teu carro de pneu liso na chuva roda com duas exclamações e a configuração de dados é menor. E aí, meu amigo, você só vai conseguir trocar o pneu se você for pro box, que eu já vou te explicar qual é. Esses marcadores são problemas no seu carro. E como é que você vai parar no box pra consertar? Essa mecânica serve tanto pra você consertar o carro e tirar os tiles, como pra trocar o pneu. Quando você terminar a sua jogada, se o seu carro estiver parado em uma das laterais da pista, você pode declarar que na sua próxima rodada você não vai jogar e vai parar nos boxes. Aí tem o tile do box, se você quer só trocar o pneu, você fica um turno parado. Se você quiser só consertar pra tirar os seus probleminhas aqui, você fica dois turnos parados. E pra trocar o pneu e consertar o carro, são dois turnos parados também. Pra gente poder terminar, quem é que joga primeiro quando você muda da fase, né? Muda ali da rodada do branco pro preto. Quem joga primeiro é quem tá em maior velocidade. Então vamos supor que esse carro tá com dois, esse tá com três, esse tá com dois e esse tá com dois. Quem tá com três joga primeiro. Esses dois que estão empatados vai jogar quem estiver por dentro da próxima curva. A próxima curva é pra cá. Quem joga primeiro é o azul porque tá por dentro. E o jogo termina quando todo mundo cruzar a linha de chegada. Lembre-se, diante de começar a partida, definir quantas voltas vão ter. Eu jogo no máximo duas voltas, mas a maioria das minhas corridas foi de uma volta porque dependendo do circuito isso vai demorar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Rallyman GT pela primeira vez? É fundamental você ter os raios pisando fundo lá, né? Pra você evitar de rolar dados. Eu, Fabrício, eu gosto de, logo no início, quando eu estiver usando poucos dados, já rolar tudo junto. Porque pra cada dado preto eu vou ganhar um raio e isso pode me ajudar no fim. Onde eu vou ter que botar mais dados pra tentar compensar a distância que eu tiver das pessoas. e eu vou usar esses raios pra anular, né? Pra evitar que eu role uma exclamação e eu acabar rodando e batendo ali. E se você bater no início você vai conseguir recuperar. Mesmo sendo uma partida de uma volta só. Então, arrisca no pisar fundo no início. Junta esses raiosinhos porque vai ser fundamental quando você não puder pisar fundo. Quando tiver que ir no sapatinho ali, tiver que usar mais freada, os dados de freio vermelho eles possuem mais exclamações então a chance de sair é maior e você ter um raiozinho pra usar naquele dado vermelho de freagem pra não correr o risco de sair uma interrogação uma interrogação sair uma exclamação vai te ajudar bastante. Então a minha dica é sempre que você puder pisar fundo pise. E o que eu achei do jogo? Já vou começar dando a minha nota é 8,5 gostei muito do jogo. Halloween GT foi um dos últimos jogos que eu joguei presencialmente antes da pandemia. O pessoal da Fiel comprou no Kickstarter recebeu ali no final de 2019 e ali no final de janeiro início de fevereiro de 2020 nós jogamos uma partida presencial. Na primeira partida eu não consegui abraçar muito o espírito do Pusher Luck do jogo do Force a Sua Sorte eu não entrei muito no espírito na segunda eu já entrei mais porra aí veio a pandemia e a gente se afastou porém ele saiu no Board Game Arena e facilmente é um dos jogos que eu mais joguei lá joguei muito o Halloween GT eu gostei muito de como ele foi implantado no BGA e a gente jogou bastante com o pessoal da Fiel foram várias partidas lá tem a opção de você selecionar qualquer circuito mundial pra você poder jogar então dá uma rejogabilidade absurda no jogo o básico que vem são 8 pistas se eu não me engano que é o suficiente daqui a pouco eu vou falar sobre isso mas enfim eu joguei muito no BGA gostei absurdamente do jogo eu acho bem interessante a forma como você gerencia os seus dados as vezes você vai ler a mecânica ali aí fala rolagem de dados e rolar e mover tu acha que ia rolar o número que sai e você mexe não é isso é uma gerência de risco o Pusher Luck ele te força a saber como gerenciar os seus dados como se comportar pra não dar ruim na hora de rolar os dados foi uma parada que me fez gostar ainda mais do jogo algumas pessoas mandaram mensagem pra mim no Instagram fazendo comparação dele com o Fórmula D a única coisa que tem em comum é que eles são jogos de corrido o Fórmula D tem uma outra pegada você tem um gerenciamento de risco ali mas você pode quebrar partes do seu carro pra você forçar mais você rola um dado de acordo com a marcha que você tá e lá é rolar em movimento você vai rolar o dado o valor que sair no dado você vai andar mas tem uma parada que me chamou a atenção tem um brother um seguidor do Aftermath no Instagram que falou assim ah eu corri do Fórmula D porque só tem dois circuitos galera esse vídeo não é pra falar do Fórmula D mas isso também se encaixa ao Honeyman GT quando você vira e fala assim ah dois circuitos é pouca coisa sério eu já joguei várias partidas do Fórmula D tudo no primeiro circuito e eu não consigo maximizar aquele circuito não consigo ficar malandro vai depender muito de cada partida posicionamento dos jogadores o resultado que sair do lado então dois circuitos no Fórmula D é o suficiente pra você se entreter durante um ano um ano e meio fácil e depois tem um monte de lugar que você consegue os circuitos novos e no Honeyman GT tem oito circuitos oito circuitos é uma rejogabilidade que não cabe na sua pauta e no seu tempo que você tem ali pra poder jogar e sem contar que cada um deles você pode jogar de uma a três voltas e uma corrida com uma volta ou três voltas faz a diferença eu só joguei uma com três voltas durou duas horas e porrada não achei maneiro dificilmente eu vá jogar o Honeyman GT de novo com mais de uma volta vai ser sempre uma volta pra ser aquele sprint aquela corrida mais rápida e tal e oito circuitos é o suficiente já vi gente reclamando ai a Galápagos tem que trazer a expansão pra poder ter mais circuito na moral você conseguir jogar os oito circuitos o suficiente pra enjoar do jogo tu vai ter que jogar Honeyman GT todo dia durante quase um ano tu vai ter que ter trezentas partidas de Honeyman GT pra poder ficar malando em todos os circuitos então vai tranquilo vai com calma se você gosta de jogo de corrida se você gosta dessa temática gosta de corrida agora tá na moda né ai eu não gosto de corrida qual é a experiência que esse jogo vai me dar esse jogo vai me agradar em que né porque teve isso com o jogo de futebol que foi lançado aí né ai eu não gosto de futebol qual é o atrativo pra mim qual é o atrativo do Honeyman GT se você gosta de corrida cai dentro porque é um baita jogo se você não gosta de corrida de Fórmula 1 ou qualquer corrida em geral mas gosta de um puncher luck de qualidade aquele jogo que você vai ali até o último segundo ali pô vou rolar esse dado não vou rolar pô já teve caso que eu tava jogando que mudou pra chuva e eu tava com o pneu liso cara então ao invés de três exclamações eu só podia tirar duas exclamações pô no primeiro rolamento eu tirei uma exclamação e eu tinha mais cinco dados pra rolar e três raios aí eu fui nos dados brancos não rolei não usei o raiozinho dado preto não usei o raiozinho quando veio os dados de vermelho queimei o raiozinho aí faltou um dado eu rolei esse um dado saiu a segunda exclamação meu carro rodou e eu fiquei parado duas rodadas porque eu tava de pé embaixo cara isso é muito maneiro é um gerenciamento de risco bem interessante e que vale a pena pra você que curte esse tipo de mecânica bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva dá joinha pra fortalecer compartilha naquele teu grupo do whatsapp pra ajudar na divulgação beijo forte abraço se for sair de casa mete a máscara até mais